Música Dinheiro de empreiteira, de empresa de ônibus e de banco financiando campanha política a gente já sabe como termina essa novela é a política do rabo preso o Marcelo Freixo não aceita esse tipo de dinheiro para fazer campanha ele faz uma política diferente e eu estou aqui para mostrar para vocês através desse site como é que vocês podem colaborar para uma campanha transparente colaborem 51, 2, 3, é Freixo